Sempre tô mentindo né? Tá ligado? Pode me chamar de mentiroso Depois você vem Sete a piranha Pra um eu tô mentindo Com a outra conversando Pra um eu tô mentindo Com a outra conversando Mas, mas no final das contas Nas duas eu tô botando Mas no final das contas Nas duas eu tô botando Mas no final das contas Nas duas eu tô botando E assim menina, eu chamei o homem pra tomar uma Aí na hora que eu liguei pro telefone dele, que era o Valdor Aí a mulher dele atendeu, disse Quem quer falar com meu marido? Aí eu peguei e desliguei, né? Aí ela retornou, quando ela retornou Disse assim, quem é tu vagabundo? Quem quer falar com meu marido? Aí eu disse, bem-vindo a Vivo Para consultar seu sábado, um tecle 1 Promoções Vivos, tecle 2 Falar com os nossos representantes Tecle 3 Pra homem eu tô mentindo, com a outra conversando Mas no final das contas nas duas eu tô botando Mas no final das contas nas duas eu tô botando Mas no final das contas nas duas eu tô botando É o cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassá, tem que respeitar O cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassá, tem que respeitar O cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassá, tem que respeitar Não, meu, tô mentindo, só outra conversando Não, meu, tô mentindo, só outra conversando Mas, mas, no final das contas, nas tuas eu tô botando Mas, no final das contas, nas tuas eu tô botando Mas, no final das contas, nas tuas eu tô botando Mas, no final das contas, nas tuas eu tô botando E assim, menino, eu chamei o homem pra tomar uma Aí, na hora que eu liguei pro telefone dele, que era o Valdor Aí, a mulher dele atendeu, disse Quem é que quer falar com meu marido? Aí, eu peguei e desliguei, né? Aí, ela retornou Quando ela retornou, disse assim Quem é tu, vagabundo? Quem é que quer falar com meu marido? Aí, eu disse Bem-vindo a Vivo Para consultar seu sábado, um Tecle 1 Promoções Vivos, Tecle 2 Falar com os nossos representantes, Tecle 3 Pra homem, eu tô mentindo Com a outra conversando Mas, no final das contas, nas tuas eu tô botando É o cara que manda em São Paulo É o DJ Sassá, tem que respeitar É o DJ Sassá, tem que respeitar O cara que manda em São Paulo É o DJ Sassá, tem que respeitar É o DJ Sassá, tem que respeitar O cara que manda em São Paulo É o DJ Sassá, tem que respeitar